E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer, trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, Bully saiu para Android e iOS, galera. Sério, saiu hoje, agora há pouco. Acabei de fazer o roteiro aqui super rápido, vou trazer esse vídeo pra vocês o mais rápido possível. Bully saindo para Android e iOS, galera. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Seja muito ligado, se quem faz parte dos moleques, triopa like e vamos lá pro vídeo. O Bully saiu hoje, 8 de dezembro, pra Android e iOS. O jogo completou 10 anos, há algum tempo atrás. Ele foi lançado em 2006, pra quem não lembra. E agora tá disponível pra celular, custando 7 dólares, ou pra nós, meros mortais brasileiros, 25 reais. E pro pessoal de Portugal e União Europeia, tá custando 5 euros. Essa versão mobile do Bully é chamada de Anniversary Edition, já que o jogo fez 10 anos depois de ser lançado originalmente só pra Playstation 2, trazendo junto uma melhor aparência nos gráficos e com jogabilidade convertida e otimizada pra celular, de acordo com a Rockstar Games. Depois do seu lançamento inicial pra Playstation 2, Bully foi remasterizado e lançado como Scholarship Edition, que incluiu novas missões, personagens, classes e muito mais pro Xbox 360 e Wii. A versão Playstation 2 do jogo também foi relançada como parte do pacote Playstation 2 Classic, no Playstation 4, em março desse ano, junto com o Meh Hunt. Aliás, Bully foi censurado no Brasil por algum tempo nesse relançamento pra Playstation 4, assim como o jogo original, mas depois foi liberado na Playstation Network brasileira, como eu já mostrei pra vocês nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela. É engraçado, né, como o Meh Hunt, que é aquele jogo violento pra cacete, foi liberado no Brasil no Playstation 4, mas Bully foi censurado por um tempo. Vai entender, né? Lembrando que a Rockstar lançou vários dos seus jogos clássicos pra celular, quase sempre quando ele completa o aniversário de 10 anos, como o GTA 3, Vice City, San Andreas e agora o próprio Bully. Provavelmente, eu acredito que o próximo jogo a chegar no celular pode ser o famigerado Table Tennis, aquele jogo bizarro da Rockstar, que serviu na verdade só pra testar o novo motor gráfico deles, o Rage, lá em 2007, e em seguida deve sair GTA 4 pra Android em 2018. Mas a Rockstar não para, e tá sempre trazendo relançamentos dos seus jogos. Recentemente, o Red Dead Redemption e sua expansão Undead Nightmare também foram colocados no Playstation Now, ou seja, agora dá pra jogar Red Dead Redemption no PC, já que esse jogo nunca saiu nessa plataforma, se preparando pro lançamento do terceiro jogo da franquia, que é o Red Dead Redemption 2, que vai sair em 2017. Mas, voltando pro Bully, essa tal Anniversary Edition do Android e iOS é basicamente a mesma do Scholarship Edition, que trouxe conteúdo extra no jogo base, além de melhorias visuais, controles redesenhados pra touchscreen e um novo recurso multiplayer, chamado Friend Challenges. Sim, galera, multiplayer pra Bully. Rockstar tá sempre surpreendendo a gente. Esses desafios multiplayer são online, e são tipo mini-jogos de sala de aula, onde os jogadores competem um contra o outro, em desafios como dissecar sapos na aula de biologia, resolver aqueles puzzles da aula de inglês, e alguns mini-games novos, como ajudar um esquilo voador a vencer seus inimigos, jogando bolas, e outras maluquices assim. Como eu disse antes, o jogo tá custando 25 reais aqui no Brasil, o que eu sinceramente não acho caro. O problema é, como sempre, a falta de compatibilidade com alguns celulares. Eu, por exemplo, tenho um Asus Zenfone 2 Laser, e mesmo sendo um celular considerado intermediário, quase top de linha, simplesmente não tá compatível com o meu dispositivo. O link pra Google Play e pro App Store vão tá aqui na descrição, e você pode comprar o jogo por lá. Eu altamente recomendo, se você nunca jogou Bully, porque é um dos melhores jogos da Rockstar, se ele tiver disponível no seu aparelho. E é claro que o APK pra fazer aquele famoso piratão, numa hora dessas, já deve tá disponível nesses torrents da vida. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, então vai sair aí, então, Bully pra Android e iOS. Quero saber o que você acha, comenta aí, o que você acha do jogo agora sendo relançado. Comenta também aí sobre o multiplayer, né, multiplayer online, é uma função muito interessante que tá sendo adicionada aí no jogo. Mas esse foi o vídeo, galera, se você gostou, deixa seu like, adiciona o vídeo aos favoritos, compartilha com o pessoal por aí, acompanha as páginas do canal, baixa a extensão gratuita e inscreva-se pra não perder nenhum vídeo novo. É isso aí, pessoal, valeu por assistir, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais, moleques! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho